Música Vou fazer algo com ela, faço a sécula em casa Vou fazer algo com ela, faço a sécula em casa Ela quer arrumar briga, faço a sécula em casa Ela quer arrumar briga, eu peço levo teu maluco e viu ela vai encabasta Ela não vai ganhar eu, eu pulo arruela Ela não vai ganhar eu, eu pulo arruela Ficou a sécula em casa Nós sabemos como ela, e nós temos que morrer nada Nós sabemos como ela Ela do lado é eu, e eu do lado é com ela Ela do lado é eu, e eu do lado é com ela E quando eu chego lá em casa, vou te fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou te fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, ela quer arrumar briga E quando eu chego lá em casa, ela quer arrumar briga Pega ela com a sua perna, ela vai me abraçar Ela do lado é eu, e eu do lado é com ela Ela do lado é eu, e eu do lado é com ela E quando eu chego lá em casa, vou te fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou te fazer amor com ela Ela do lado é eu, e eu do lado é com ela Ela do lado é eu, e eu do lado é com ela Tchau, tchau.